Esse é o Redmi 13C. Deixa eu te mostrar tudo o que chegou de novidade no novo Redmi 13C. Começando com o processador. O novo Redmi 13C chegou com o mesmo processador do Redmi 12C, o MediaTek Helio G85. Por que não mudou o processador? Deixa eu te explicar. Às vezes não há necessidade de mudar o processador de um smartphone. Vou te dar um exemplo. Para isso, vamos ter que ir lá no vídeo do Galaxy A14 5G versus Moto G54. Olha só, galera. Preste atenção no uso da GPU e da CPU do Galaxy A14 5G, que está na parte de baixo. Perceberam como ele está travando? E isso, galera, não é culpa do processador, já que ele está usando ali 38%. Agora, olha o uso da GPU, chegando a 100%. E devido a isso, está acontecendo esse estravamento, galera. A GPU do A14 5G está no seu limite. Ou seja, a Samsung poderia lançar outro aparelho com esse mesmo processador, trocando apenas a GPU. E foi isso que a Xiaomi fez um novo Redmi 13C. E tem gente, galera, que coloca a culpa dos travamentos na memória RAM. Vem comigo que eu vou te dar mais um exemplo que não é culpa da memória RAM. Para isso, vamos ter que ir no vídeo do Galaxy A24. Nesse mesmo, perceba o uso da memória RAM. Usando apenas 17%, galera. E ele também só tem 4GB de memória RAM, assim como o Galaxy A14 5G. Vejo muita gente falando em comprar o Redmi Note 12 com 6GB ou até 8GB de memória RAM, sendo que o principal problema dos aparelhos intermediários é a GPU, e não a falta de memória RAM. É claro que tem jogo que vai usar mais memória RAM, emuladores... Porém, galera, em aparelhos intermediários não adianta ter muita memória RAM, sendo que esses aparelhos chegam com uma GPU e CPU fraca. Vamos voltar para o vídeo do Redmi 13C. Falando em GPU, o novo Redmi 13C mudou de GPU. Agora ele chega com a Mali G57, enquanto o Redmi 12C tinha GPU Mali G52. Na parte da tela, ele manteve a mesma tela HD e PS LCD. Porém, agora a taxa de atualização é de 90 Hz, enquanto o Redmi 12C tinha uma tela de 60. E essa nova tela também tem proteção Gorilla Glass. E na parte da câmera, galera, também mudou. Agora ele tem 3 câmeras na traseira. E a frontal saiu de 5 megapixels para 8 mega. A bateria manteve a mesma, de 5 mil miliamperes. Porém, o novo Redmi 13C suporta carregador de até 18 watts. Na parte da conectividade, ele trouxe novidade. Agora ele tem suporte a bússola e a conexão NFC. Infelizmente, não suporta giroscópio para você jogar seu PUBG. Outra melhoria foi na entrada USB. Agora sua entrada é tipo C, que no Redmi 12C era a entrada antiga micro USB. E ele também chegou com o Bluetooth atualizado. Isso é tudo que você precisa saber sobre o novo Redmi 13C. Agora vamos fazer o teste de bateria e de desempenho do novo Redmi 13C. Será que a GPU nova do Redmi 13C vai rodar Free Fire no Ultra? O Redmi 12C não rodava, galera. O Redmi 12C, quando testei aqui no canal, galera, não rodou Free Fire muito bem. Vamos ver o novo Redmi 13C com essa GPU nova. Antes de começar o teste de bateria e de desempenho do Redmi 13C, a gente tem que ver a pontuação desse aparelho no AnTuTu. Porque através desse teste você vai ter uma noção de como que ele vai rodar e também do consumo de bateria desse aparelho. Olha só, uma pontuação aí de quase 300 mil pontos. E a bateria dele, galera, olha só. Gastou 2%. Nesse mesmo teste, o Galaxy A24 gastou 0%, galera. E a temperatura dele, 40 graus. Ele esquentou mais que o Galaxy A24, fez menos ponto e gastou mais bateria. E vamos lá, galera. Começar o teste do Redmi 13C. Carregado até 100%. Baixei todo o pacote de skin. Configurações. Sensibilidade na tela. DPI está em 411. Gráfico. Primeiro teste. Tudo no Ultra. E eu também ativei a vibração de passo, galera. Vamos ver se esse aparelho vai vibrar durante a jogatina. Retirar o carregador. Iniciar o cronômetro, galera. 20 minutos. Jogando no Ultra. Contador de FPS na tela. 40 segundos. Olha, galera. Deu só uma pequena travadinha. Rapaz. Opa, estou me bugando. Galera, minha primeira impressão aqui é boa, galera. Achei que ele ia travar. Olha só, o volume está no máximo. E brilho no máximo, galera. É o padrão do teste de bateria aqui do canal. E o volume dele não é estéreo. O tampou aqui já era, ó. Galera, já me surpreendeu. 58, 48 FPS. Galera, eu vou cair num local mais safe para eu passar a minha opinião para vocês. Minha primeira impressão do aparelho. Sobre a pegada, galera. Já eu falo com vocês. Deixa eu só cair aqui. Todima 1. Quase não jogo to fire. Rapaz, olha isso, galera. Ao contrário do Redmi 12C, que quando eu testei ele, galera, travava que só, mano. Realmente a GPU nova do Redmi 13C, galera, melhorou o desempenho, cara, do aparelho. 48 FPS. Tem um cara bem aqui, cara. Tem um cara aqui, ó. Nossa senhora, você vira sem esse, mano. Rapaz. Bota uma fogueira. Nossa senhora. O bicho dá a capa, galera. Tá travando, mas a sensibilidade dele não brinca, não, meu amigo. E a mulher tava com a mesma harmonia. Pronto, galera, acabou. Saiu com duas kills daqui ainda. Agora eu vou subir lá pra pack. É, galera, desempenho top, galera. Não tá rodando a 60 quadros, porém, dá pra jogar de boa, galera. Olha só, 50 quadros, 52. Na hora da treta, ele cai pra 30, galera. Ou seja, você pode jogar com ele sem o alto FPS, com o gráfico no ultra, galera. Ative o ultra e tire o 60 FPS que ele vai rodar cravado a 30 FPS. Muito bom mesmo, galera. Realmente a troca dessa GPU melhorou o desempenho do Redmi 13C. Olha, tem que ir aqui, mano. Pera lá. Mais uma aqui. Pegar a gelo aqui. Kit. Capendo aquele lá. Tem que pegar aquele outro ali. Nossa, vocês viram isso, galera? Rapaz, foi só capa, mas... Ele ainda me matou, meu amigo. Bora ver novamente aqui no lobby, se ele vai travar, ó. É, realmente aqui no lobby, quando entra... Olha só, se vira, ó. Opa, agora eu errei. Olha. Sense muito boa, meu amigo. E olha só, galera. Faltam um minuto pra completar, ó. Tá acabando, ó. 53 segundos, 52. Vamos ver quantos porcento de bateria ele gastou jogando no gráfico ultra. Será que dá pra fazer uma aqui ainda? 14. Cai alguém aqui, por favor. Caiu ninguém, mano. Dois segundos, olha só, galera. Completou, ó. Apitou o alarme. Quantos porcento de bateria? Olha só, galera. 6% de bateria. Vamos lá, galera. Segundo vídeo. Carreguei novamente até 100%. No ultra, galera, ele não rodou a 60 quadros. Será que no padrão agora ele consegue rodar 60? É o que veremos. E será que ele vai gastar menos bateria? Retirei o carregador. 20 minutos jogando no padrão. Vamos ver o consumo de bateria e o desempenho dele. Olha só. 38 segundos, foi. Mas perceba que ele não deu aquele lag, galera. Entrou com 38 segundos. Não vi direito porque o contador de espécie está na frente. Mas já percebi que ele está bem mais liso, olha. Não está travando. Cara, eu já vou atrás daquele cara ali logo, ó. Peguei ele. E aí, galera, jogar no padrão, ó. Lisinho, meu amigo. 60 quadros. Batei mais um aqui. Tira aí, pô. Olha a máquina zona que chegou da Xiaomi. Que secão. É. O negócio está bom lá, Diniz? A gente foi lá e falou, rapaz. Olha, ela está bom aí, né? Aqui, assim, não deu nem foi hoje. Eita. Olha o cara aqui, ó. A sense dele é boa, Diniz. Tem que ver, mano. Olha o cara já lá embaixo, mano. Eita, bagaceiro. Olha lá os dois caras lá, tratando. Eu já vou lá, velho. Não quero nem saber. Eita, doze braba. Não esquece que tu não tem insônia, cara. Ai, meu peito aqui, dele ficou sem. Não contou, não? Nossa senhora. Está acabando, galera. Faltando 16 segundos. Jogando no padrão. Quantos porcento de bateria será que ele gastou? É, galera. Agora ele rodou cravadão a 60, mano. Desempenho muito top. Olha só. Apitou o alarme. Bora ver quantos porcento de bateria. 4% galera, jogando no padrão. Vamos lá, galera. Último vídeo jogando no suave. Carreguei até 100%. Colocar o gráfico no suave. E retirar o carregador. Iniciei o cronômetro. Olha só. 40 segundos. Agora que não vai travar mesmo aqui no love. Ascense braba, galera. Vamos lá, galera. Último vídeo jogando no Redmi 13C. Dessa vez jogando no suave. Até o momento ele gastou 10% de bateria. Gastou 6% jogando 20 minutos no ultra. Daí carreguei novamente até 100%. Joguei no padrão mais 20 minutos. Ele gastou mais 4%. Perceberam, galera? Aqui com o gráfico mais baixo. Ele economiza bateria realmente. Um cara aqui, velho. Um cara aqui, querendo fazer amizade, ó. Vou deixar vocês sobreviver, mano. Pega a arma aí. Nossa senhora. Que sense. Você não vai me matar não, né, pô? Mata eu não, pô. Estraga o meu vídeo não. Por favorzinho. Agora eu vou jogar com essa arma. O cara caiu aqui de novo, né? Bateu o cara, pô. Não entra pra eu que não. Jogar no suave é outra coisa, velho. Olha o cara lá em cima, ó. É só ativar a Sônia dele. Ah, tira o menino não, pô. Já matei já. Acabou a bala, mano. Deixa eu rir lá aqui. Já põe mais um. Mateu, cara, mano. Acho que o carinha pode tirar no outro lá, né, mano? Acho que ele não quis atirar em mim, não. Vai saber, mano. Sei que ele queria acabar com o meu vídeo. Ó, cara, ó. Ele tá lá atrás ainda, ó. Duvido trocar comigo. Ó, vou andando aberto. Acho que mataram ele. Mais uma aqui, ó. É, galera. Quando a gente tá jogando sem travar, mano. É outra coisa. Comprar um colete aqui. Agora eu tô jogando o meu HUD também, mano. Bora testar a arma de um tiro pra ver se dá capa. Maria, doidão de peito. Quase que eu vou de F. Bora, meu filho. Bora trocar uma bala aqui no aberto. É, peito ela dá, mano. De novo, outra tentativa. É, cara. Capa tá difícil. Ih, rapaz. Chegou um cara nas costas, mano. Deixa eu se levantar, por favor. O carinha deixou se levantar, ó, mano. Agora ele vai ver o dele. Toma aí, pô. Ih, hu. Vocês viram, galera? 9 kg, galera. Jogando no meu HUD, galera. E agora no suave, meu parceiro. Não tá travando e eu não tô errando o HUD. Fica como? Precisa desse carro monstro, mano. Rapaz, a visão do carro monstro tá longe, velho. É fora que carro ruim. Completou, galera. Olha só, apitou o alarme lá, ó. Bora ver quantos por cento de bateria. Olha só, ó. 5 por cento de bateria, galera. Ou seja, galera. Ele gastou 15 por cento de bateria. Jogando uns três gráficos. Deixa eu terminar essa partida aqui, galera. Já já vou mostrar a tabela pra vocês. Bora ver se a gente dá o buia. Nossa senhora. Ficando aberto aí, pô. Ficando aberto aí pro Redmi 13C pra você ver. Ave maria, galera. Isso não é um celular, mano. 11 kg, galera. Pra fechar com chave de ouro, meu amigo. Ah, eu e ele só, cara. Eu vou ruxar nele de teleporte. Eu vou miar ele. Ó, fechou pra mim. Isso é fora, mano, eu vou ruxar. Nossa, galera. Que isso, mano. Vocês viram essa sensibilidade, meu amigo? Esse é o Redmi 13C, meu parceiro. Quantas kills eu fiz? 12 kills, galera. Olha a máquina aí. Gente. Eu vou ruxar.